Com certeza, Assassin's Creed Valhalla é o assunto da semana. Tivemos uma nova gameplay que acabou vazando do game e com isso o jogo ficou em muita evidência. Muitos fãs comentando sobre o jogo, vários aspectos que foram criticados, alguns aspectos que foram elogiados. Então hoje vamos bater um papo sobre esse assunto. Vocês estão notando que o vídeo aqui está bem maior do que o comum do canal porque é um quadro novo que eu quero trazer para cá semanalmente, sempre com um convidado novo comentando alguns assuntos da semana. E hoje como é Assassin's Creed, ninguém melhor do que o Kalil lá do GamerLiuGames, um canal que tem uma especialidade muito grande em Assassin's Creed. O cara manja demais dessa franquia, dessa lore, desse universo todo. Então está mais do que convidado para falar aqui com a gente. E Kalil, vamos bater um papinho hoje então sobre o Valhalla. Tivemos aí muitas coisas, vamos começar conversando um pouquinho sobre o game também. Alguns pontos que eu tenho certeza que você vai trazer uma visão muito legal de um fã mesmo, cara, que entende muito da lore, do universo em si, porque eu acho que você é um dos caras mais indicados para falar sobre esse assunto. Então, vamos bater um papinho, está preparado? Com certeza, cara. Como é que você está? Um salve para você, para toda a galera aí que está ouvindo, né? Quem não conhece meu trabalho, meu nome é Kalil, como o Kuluti já falou. Temos um canal aqui no YouTube focado em Assassin's Creed, está aqui na descrição, vocês vão lá, conheçam também, vai ser um prazer. Cara, obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com toda a sua família, né? Obrigado pela oportunidade de poder falar com essa galera aqui, que eu sempre acompanho, eu fico ali na massa silenciosa, tá ligado? Só acompanhando sempre os vídeos, nunca comento nada, mas admiro muito o trabalho que você faz e a comunidade que você criou aqui também. E sim, vamos falar de Assassin's Creed, cara. No caso, né? Assassin's Creed Valhalla, que o negócio está... Ah, meu Deus do céu. Está pegando fogo. Vamos lá, cara. Está pegando fogo essa semana. Beleza. Lembrando, pessoal, como o Kalil falou, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, quem quiser conhecer, basta clicar que você será direcionado diretamente para o canal do Kalil, que eu recomendo mil por cento. E bom, Kalil, vamos lá então falar de Valhalla. Obviamente, a gente sabe, né? Teve esse vazamento recente da gameplay, que a comunidade inteira, todo mundo está falando sobre esse vazamento da gameplay. E eu acho que você notou também que nós tivemos aí, boa parte da comunidade dos fãs estão meio bravos com o que eles viram. Inclusive, o hate está bem grande. Então, eu acho que... Eu quero perguntar para ti, inicialmente, você como um cara que vive a comunidade de Assassin's Creed muito mais do que eu, um cara que conhece muito mais a fundo a franquia do que eu, o que você, como esse fã, como o cara que tem um olhar mais cirúrgico do negócio, o que você está achando desse hate que o jogo está sofrendo? Porque os caras estão sacrificando o game antes mesmo dele ser lançado. Lembrando que o que a gente viu nessa gameplay é um trabalho em progresso. É uma gameplay que é muito provável que seja do começo de desenvolvimento do jogo. Mas o que você está achando disso? Você concorda? Cara, assim, eu vou falar bem a real para você. Eu, diferente de muita gente, acredite, eu não vi o vídeo. Você não viu? Não vi o vídeo. Eu não vi o vídeo. Bastante gente falou, pô, Calil, faz aí uma análise, vê o que você achou e não sei o quê. Só que não foi preciso, cara. Quando eu vi o tamanho da comoção do que estava se tornando isso aí, eu, para mim mesmo, falei, não, deixa, eu vou esperar. Eu vou esperar dia 12 para ver o material oficial final, né? Final é um modo de dizer, né? Atual. Eu acho que essa é a palavra certa. Sim. Para daí, sim, eu pegar o conteúdo que vazaram, fazer uma comparação e tal. Mas assim, cara. Primeira coisa, o que eu vi de tudo isso aí foram alguns prints que me mandaram. Aliás, quero agradecer toda a galera da comunidade lá do canal. Na verdade, da comunidade Assassin's Creed do Brasil, porque a galera é muito ligada com a gente. Eles sempre me procuram. Calil, olha e tal, veja isso aqui e tal. E nessa, né, na ideia deles mesmo, na simplicidade ali. Pô, Calil, faça um conteúdo, né? Acabam, né, mandando aí os prints e tal. E eles não sabiam que eu não queria ver. Mas print não tem jeito, né? Chega ali, você viu, enfim. Cara, o que eu pude ver logo de cara, pelos prints que me mandaram, é que isso aí, né, isso que foi mostrado, é um alfa do alfa do alfa, cara. É um pré-alfa. Isso aí nem deveria... Tem vários bugs, tá, gameplay, você não viu, mas eu vi. Tem, assim, muitos bugs, que é notável, que tá no começo mesmo da produção, sabe? Claro, cara, claro. E eu tô achando muito estranho, porque, assim, geralmente... A gente vai chegar no ponto que eu quero focar aqui, mas, assim, eu tô achando estranho, porque, primeiro, a comunidade, ela não é... Vamos falar um português claro aqui, o pessoal não é burro. Claro que não. Eles sabem, eles sabem que aquele gameplay é um alfa. Eles sabem que aquilo lá é um material que não deveria ter sido divulgado. Segundo, pelo que eu vi ali no print que me mandaram, tava escrito ali do lado, no canto inferior direito, né, Work in Progress, algo assim, né? Isso aí, provavelmente, é de algum dev, né, que foi passar pra alguém, ou é de alguma apresentação pra investidor, enfim. Isso não era pra chegar na mão da comunidade. Mas, o que eu tenho notado é que a galera, porque eu já falei pra você, eles não são burros. Eles sabem que isso aí é um material não pronto, mas esse rage todo, essa briga, essa... De tudo... Olha, cara, e olha que eu li comentários, hein? Eu li comentários. Teve muita coisa, muita coisa. Eu li comentários, eu li comentários. Só que todos eles, pelo que eu pude entender, né, focam em uma coisa só. Eles estavam esperando de Assassin's Creed Valhalla um Assassin's Creed, cara, que vai chegar só na nova geração, Colute. É, esse é um ponto que você falou agora que é importante, porque um dos principais argumentos do pessoal que tá criticando e tal, é o fato do jogo tá lembrando muito o Assassin's Creed Odyssey, que foi o antecessor, né, o último que saiu. Então, os caras tão dizendo que é uma DLC do Odyssey e tal. E, assim, eu vi a gameplay, né, eu vi ela completa. Tá. E, de fato, o level design do jogo acaba lembrando o Odyssey, mas eu acho que é muito mais por uma questão de ser, por exemplo, uma construção horizontal. A gente tem um jogo onde o mapa é horizontal, não é vertical. Sim. E tem aquela mesma pegada, então isso lembra, até muita gente falando, né, me mandaram mensagens. Pô, Colute, viu que o novo Assassin's Creed tá igual o The Witcher 3? Porque, assim, a ambientação tudo lembra muito o Witcher 3, principalmente. Cara, e foi até bom você... Que é esse ponto, sabe? Não, não, eu acho que esse é o ponto. O pessoal, às vezes, eles criticam muito uma coisa que talvez seja difícil de você mudar, sabe? Eu me questiono um pouco sobre isso. Será que é fácil você conseguir mexer nisso? Não, cara. Na verdade, é a engine, né, que os caras tão utilizando, que a Ubisoft tá utilizando agora e que não vai mudar agora no final de geração. Nós temos esse tipo de situação, Colute, desde o início da franquia. Quem acompanha Assassin's Creed há 13 anos atrás, desde o primeiro lá, vai saber que, sim, do primeiro pro segundo teve um grande salto de mecânica mesmo, da base. Nossa, muito, muito, muito. Teve muito, né? Até que por conta do 2 que ficou, né, conhecido a franquia tal. Só que, o que foi o Assassin's Creed Brotherhood? Foi um 2 melhorado. O que foi um Assassin's Creed Revelation? Foi um Brotherhood melhorado. Ou seja, aquele arco, daqueles 3 games, tinham as mesmas mecânicas, as mesmas bases, porém, né, melhorias. Colocavam uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mudava a roupa do personagem e beleza. Mas aí, já no Revelation, a galera já começou a reclamar. Porque era tudo igual, porque era tudo igual, porque era tudo igual. Beleza. Aí, chegou o Assassin's Creed 3, abrindo um novo arco da franquia, que é, né, lá, a Revolução Americana, todo aquele lance lá, né? E aí, Liberation foi a mesma base. Quando eu falo base, é a mesma engine, tá? O Assassin's Creed 4, a mesma coisa. E o Rogue, a mesma coisa. Foram 4 jogos usando a mesma base. Fechou esse arco? Fechou. Beleza. O próximo jogo, que foi o Unity, aí, opa! O Unity foi o primeiro jogo full, nova geração. Um jogo produzido exclusivamente pra aquela geração e que jamais rodaria. Ô, Calil. Oi? É, não, é que, assim, eu acho que, vamos pegar um ponto agora importante, né? Que, assim, eu tento ver os dois lados da moeda, tá? Também enxergo o lado do pessoal. Olha o tanto de jogo que você falou agora. Você falou vários games da franquia, foi sequenciando bonitinho. E eu acho que é aí que a gente entra num ponto que, talvez, na minha opinião, a Ubisoft tá caindo no mesmo erro de tudo que você falou agora. Porque você foi sequenciando, né? O primeiro, o segundo, tal, tal, tal. E, de fato, a gente notava que tinha algumas melhorias de um pro outro, mas, no geral, era muito parecido. Concorda comigo? Sim, claro, exatamente. Então, e qual que era o grande erro dessa época da Ubisoft? Que era praticamente anual os lançamentos do Assassin's Creed, né? Sim, exato. Todo ano tinha um Assassin's Creed novo. Todo ano, um novo. Então, chegou um ponto que saturou. Ninguém mais aguentava ver o Assassin's Creed como ele era. Ninguém mais tava suportando aquilo, porque tava, sei lá, saturado. E aí, eles mudaram no Origins, que foi, assim, a principal mudança mesmo do jogo, da franquia. Que, meu, quando eu vi o Origins, assim, a primeira vez, eu fiquei louco. Falei, nossa, animal. Agora sim, vou voltar a ter um carinho grande pro Assassin's Creed. E eu vi o Odyssey, que é parecido, mas, pra mim, ele tem melhorias em relação ao Origins. Podemos questionar a história e tal, mas questão técnica, pra mim, ele é melhor. Sim, sim. E agora tem o Valhalla, que também eu acho que vai seguir o mesmo padrão. É um game que vai ter, sim, questões de melhorias técnicas, porém, ele é mais um jogo que vai ter a mesma pegada do Assassin's Creed Origins e do Odyssey. Então, assim, eu entendo a galera, sabe? O pessoal que tá criticando pela questão de ser parecido. Nesse ponto, eu acho que, assim, talvez a Ubi, ela esteja cometendo o mesmo erro que ela cometeu. E a gente pode questionar, Pocolute, Pocaliu, dá pra fazer diferente? Dá pra inovar e transformar o jogo tão diferentemente? Esse é o ponto. Porque é difícil você fazer isso, sabe? Não é fácil você pegar e lançar um Assassin's Creed novo, conseguindo se desprender mil por cento do que foi o Origins e o Odyssey, que é a nova base, entre aspas, agora, do formato gameplay do jogo, sabe? Mas é complicado. Eu vou te falar, é assim, eu vou resumir pra você em uma simples frase. Cara, o Assassin's Creed Odyssey foi o game mais vendido da franquia. Você, como empresa, você tá entendendo que o povo tá curtindo ou que tá odiando? Tá gostando. Tá curtindo, exato. Porque atraiu muito jogador novo, Pocaliu. Trouxe muita gente. Muita gente. Quem, ó, quem... A maioria da galera que chegou agora em Odyssey e Origins, principalmente o Odyssey, foi porque gostavam o quê? De The Witcher, por exemplo. The Witcher, exatamente. Dark Souls também, que tem uma pegada que, né, o combate lembra um pouco. Exato. E a empresa não vai mudar. A pergunta que você fez, eles poderiam? Eles poderiam. Mas não pra agora. E se a questão fosse não agora, esquece essa geração. Só teríamos Assassins pra nova geração. E aí sim, beleza. Eles fariam algo totalmente novo, base nova, engine nova... Mas você acha que eles iriam mudar o formato da gameplay, Kalil? Eu acho que não, cara. Olha, dificilmente. Dificilmente isso vai mudar. Eu já comentei isso bastante lá no canal com o pessoal, entendeu? É algo que tá trazendo muita gente nova pra franquia. Eu sei que a gente tem uma base, né, já formada de fãs antigos. Eu sou um fã antigo da franquia. Porém, eu tenho a minha mente muito aberta com o loot, tá ligado? Tá me divertindo? Beleza. Só não estraguem. Pra mim, o que eles não podem estragar, o que é sagrado em Assassin's Creed, cara, não é mecânica, não é nada disso. É lore. Sim. Entendeu? O jogo, ele pode ter a mecânica que for. Eu tenho, assim, o meu pezinho na nova e eu tenho o meu pezinho na antiga. Eu gosto dos dois, pra falar bem a verdade. Eu gostaria de ver um Assassin's bem mais pé no chão, como eram os antigos. É, legal. Eu gostaria, sim. Mas não vai acontecer, cara. Eu acho difícil. Não vai acontecer, porque a reclamação, é que eu tava contando lá pra você, né, seguindo os jogos, né, mas a reclamação lá atrás era muita, cara. Muita gente abandonou a franquia porque os games não saíam daquilo. Era só conversa, era só conversa, era só conversa. Não, e o pessoal tava certo, sabe, eu acho. Eu era um dos caras que reclamavam muito, porque eu tava saturado do Assassin's Creed. Era sempre a mesma coisa anualmente. Então, um ponto, assim, que eu tenho receio também, é que a Ubi tá caindo no mesmo problema, sabe? Por mais que tão espaçando agora o lançamento, nossa, não é mais anual ainda bem, né? Eu acho que vai ser dois anos e meio de lançamento. Eu espero, dois anos. Dois anos. Assim, é um tempo curto, não é um tempo longo, vamos convenhar. Se você pegar jogos como, por exemplo, The Witcher 1, 2007. Não, tem como comparar. The Witcher 2, 2011. Então, são quatro anos de intervalo. Eu comentei isso aqui no canal, inclusive. Por que que é assim? Você pega jogos que são sequenciados, vai, Red Dead 1, Red Dead 2. Mecanicamente, é muito diferente? Tem, só assim. Não, assim, eu também concordo que não. Mecanicamente, a ideia do jogo em si de gameplay é muito parecida. É claro que o 2 tem infinitas melhorias. Tem muitos detalhes, muita coisa a mais que interfere na gameplay. Porém, a essência é a mesma. Só que qual é a diferença, Kalil? Enquanto o Assassin's Creed sai a cada dois anos, o Red Dead sai um a cada 15 anos. Então, dá tempo do cara esquecer, sabe? O cara não fica com aquilo na cabeça e tal. Velho, você falou o que eu ia comentar, velho. Nossa, perfeito essa colocação. Então, é isso. Por exemplo, o Origins, ele saiu em 2017, certo? Cara, ele tinha muita, tipo, muita lenha pra queimar. O Egito Antigo, ele é riquíssimo, meu irmão. Ele é muito rico. Eu quase caí de costa quando 10 meses depois anunciaram o Odyssey. É. É porque são... Eu falei, como assim, cara? Eram os mesmos estúdios, Kalil? Porque eu sei que... Então, fatalmente eu tava trabalhando antes, né? Na verdade é assim. Os dois foram meio que construídos juntos, tá? O Origins, ele foi feito pela Matriz, que é onde tem mais funcionários. Inclusive, é o jogo que eu mais adoro, cara. É o Origins. É muito bom. O mais bem polido e tudo mais, né? E no mesmo tempo, a Quebec, o estúdio de Quebec, estava produzindo o Odyssey. E eles ficaram esses três anos trocando figurinhas. Entendeu? Só que, cara, Origins, ele tinha... Ele tinha 10 meses de lançamento, Colude. Ele tinha 10 meses, não tinha um ano. É pouco tempo, é pouco tempo. Eu tenho certeza que não tinha um ano, cara. Mas o que aconteceu? Os malditos vazamentos, velho. Odyssey, quando foi mais ou menos aí uns 10, 11 meses mais ou menos que tinha lançado o Origins, me vazou uma camiseta. Eu lembro até hoje, eu tenho até a imagem. Me vazou a camiseta e me vazou também aí um chaveiro de Odyssey. Aí já era. Aí o Ubisoft pegou e anunciou um teaser. Ah, lembro até hoje, você deve ter visto, né? O teaser do Alex chutando o cara na referência dos 300 lá e tal. E aí, cara, eu fiquei triste. Lógico, a gente sempre fica contente com um novo Assassin's, né? Claro. Mas por eu ter gostado tanto do Origins, eu fiquei triste porque acabaria o conteúdo definitivamente para o game e foi o que aconteceu. Aí, beleza. Anunciaram que, né, nesse 2019 a gente não teria um game. Porque eu acho que viram, né, a consequência de terem lançado um jogo tão próximo do outro. Embora ele tenha vendido muito o Odyssey, ele teve bastante bug também no seu início, entendeu? Ele veio muito bugado. Sim, cara, sim. Ele veio com muito bug. E aí, beleza. Anunciaram, né? Agora o Valhalla, beleza. Só que é aquilo que você falou. A galera ainda está jogando o Odyssey e pra caramba. A memória está muito fresca, Calil, está muito fresca. Então, na hora que você bate o olho e você vê a gameplay que saiu, você fala, cara, é o Odyssey. É por isso que eu entendo o rage do pessoal, saca? Por mais que boa parte dos argumentos eu não concorde. Eu acho que tem argumentos e argumentos. Tem pessoas que vêm com argumentos válidos, igual eu li alguns que foram bons, como por exemplo, o que eu te falei agora. Que é isso. Está muito fresco na memória, sabe? Eles podiam ter esperado um pouco mais, sei lá, lançado o jogo no ano que vem. Ou aí, de fato, teria que trocar muito do game, sabe? E como eles anunciaram que são, acho que, 14 estúdios trabalhando no jogo. É, são 15. São 15. Então, pô, isso cria uma expectativa no fã, sabe? Imagina tu falar, cara, é complicado, é complicado. A única coisa que eu estou achando, assim, um pouco difícil de engolir, é assim. A galera, ela está baseando a ideia final delas. E sim, eu digo ideia final, porque tem gente falando que não vai comprar meu jogo. Ah, mas compra, compra, o pessoal vai comprar, vai comprar. Calma, calma, eu sei. Mas eles estão dando, hoje, a opinião final deles, hoje, baseado em algo que, cara, a gente nem sabe quando foi produzido aquilo. Entendeu? Por acharem que é parecido. Não, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Você entendeu? O cara pegar essa gameplay como, sei lá, o produto final. Referência. Não. Não é, exatamente. Agora, dia 2, vamos ter um evento, com certeza vai rolar a gameplay do Valhalla. Sim. Aí a gente pode falar melhor. E vai ser legal. Com certeza. Você tocou num ponto legal, porque vai dar pra gente pegar o que vazou com o que eles vão mostrar. E é o que eu quero fazer. Eles só não podem mostrar, assim, sei lá, pega essa gameplay que vazou, a gente vê que é algo que está bem próximo do que foi mostrado. Aí tem um problema. Ah, não. Mas eu acho que é impossível, porque realmente você nota que está bem no Early Access, bem... Sim. Sim. E assim, cara, uma coisa que eu nunca vi a Ubi fazer... Nós já vimos a Ubi lançar jogos com problemas. Ok. Mas nós nunca vimos uma apresentação... Nós nunca vimos uma apresentação de E3, de gameplay bugado, cara. Então, não. Eu tenho certeza que o que vazou não é o material que será mostrado no evento, entendeu? E eu discordo dessa galera que está pegando isso e disseminando todo esse rage. É como eu falei, cara. Inclusive, eu postei na página agora, recentemente, e falei... Galera, espera um pouco, cara. Eu concordo. Eu entendo alguns pontos de vocês. Eu não concordo com esse lance da galera falar que é Ctrl-C, Ctrl-V de Odyssey, porque não é. É como você falou, a mecânica, o gameplay, lembra. Por isso a galera está pegando esse lance da mecânica ali e já está falando que é parecido, né, velho? É que outro ponto que eles vacilaram, Calil... Assim, eu estou falando dessa gameplay que vazou, pessoal. Então, pode ser que na versão final mude, mas uma coisa que, de fato, o pessoal tem razão também, é que os layouts estão muito iguais ao Odyssey. E isso é mais um ponto que faz você olhar e lembrar do Odyssey, sabe? A disposição das habilidades, o formato do layout quando você entra para colocar equipamento. Aham. Está tudo igual, sabe? Ah, layout de menu, essas coisas, né? Eu vi uma imagem... Está igualzinho o Odyssey. Eu vi uma imagem do menu. Pode ser que mude. Claro que pode ser, que na versão final seja totalmente diferente. Porque isso, cara, por mais que seja bobo, Calil, difere muito, sabe? A hora que você abriu o menu e você fala, nossa, estou no jogo novo. A disposição das magias, assim, são poucos jogos que conseguem ser lançados. E mantêm o layout igual e não sofrem um rage. Dark Souls, por exemplo, faz isso. Todo layout de todos os jogos são iguais. Só que é uma coisa tão simples naquele universo gigante, sabe? Que você nem liga. Só que no AC, não. Não, eu entendo. Eu acho que vão mudar. Eu acho que foi mostrado na gameplay que vazou, não será igual. Sabe uma coisa? Uma coisa que eu não entendo, Colucci, é o seguinte. Eu ouvi muita gente comentando, né? Por exemplo, de que o game ficou parecido com The Witcher. Eu ouvi bastante gente comentando sobre isso aí. Olha, eu vou ser bem honesto, tá? Um, eu... Cara, eu amo a franquia Assassin's Creed. Eu idolatro The Witcher 3. Pra mim, ter a franquia que eu amo se aproximando do jogo que eu idolatro é ruim? É uma coisa muito boa, pô. É muito boa. É muito boa. Mas eu não sei porque o pessoal tá comentando agora isso, Calil. Porque isso já vem desde o Odyssey, principalmente. Sim. Tem muita coisa de The Witcher 3 ali. Exato, cara. Exato. Tem muita coisa. E eu vejo isso como algo muito bom. Eu olhei... Cara, The Witcher 3, ele revolucionou a indústria, cara. Com certeza. Quantos jogos, depois de The Witcher 3, pegam elementos de The Witcher 3? E eu vejo a Ubisoft, uma empresa que eu amo muito, com um jogo que eu adoro, né? Pegando referências de um outro game fora da franquia, que eu piro. Cara, pra mim é muito vantajoso. E aí, beleza. A gente pega a galera... Sabe que... Olha, cara. A gente, obviamente, não vai citar nomes nem nada. Mas eu vi comentários de pessoas que amaram jogar o Odyssey e estão criticando o Valhalla por ser parecido com o Odyssey. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Tipo assim, cara, se você gostou do game, por que você está reclamando do próximo ter elementos semelhantes? Eu falo elementos porque não é um Ctrl-C e Ctrl-V e eu tô preparando um material pra isso no canal. Legal. Mas assim, tem elementos que lembram o Odyssey. Isso é ruim por quê? Por quê? Porque... Agora eu volto. Eu vou já dar a resposta. Porque a galera tava esperando de Valhalla o que só vão ter na nova geração. Não, irmão? É, eu acho muito complicado essa evolução que o pessoal tava esperando num intervalo tão pequeno, sabe? Curto. Tão curto. Não tem muito. Porque eu acho que o Assassin's Creed, ou Kalil, ele é muito mais sobre a história, a lore. Exato. Claro. A gameplay é importante. Vamos ter o retorno da Hidden Blade. Eu acho que é válido. Eu quero ver como é que vai ser utilizada, né? Eu acho que esse é um ponto fraco do Odyssey. A falta dela, né? Uma coisa que, pô... Claro. A gente que joga e gosta e é fã, eu queria ver. Mas tudo bem. E só pra você ver como é que é uma coisa tão boba, mas que faz total sentido, né? Nós temos, entre aspas, a Hidden Blade lá no Odyssey, que é, na verdade, a lança. Ou seja, a animação de você chegar em alguém furtivamente e matar com uma lâmina, você tem. Só não é a Hidden Blade. Mas olha o fato de ter trocado a arma, o furdúncio que foi. Você entendeu? Porque faz falta. São coisas que você não pode deixar de ter. São coisas icônicas que você não pode deixar de ter em um game da franquia. Então, assim, eu volto a dizer. Eu não me importo, assim, com o tipo de mecânica. Não me importo tanto com esse tipo de coisa. Mas desde que as coisas que são fundamentais do jogo estejam lá. Em primeiro lugar, é como eu falei pra você e repito, é a lore. Isso não pode mexer, cara. Não pode. Enfim. E o outro são, como eu falei pra você, coisas mecânicas, né? Icônicas. Que é parkour, ataque furtivo, a própria Hidden Blade, capuz. E quando faltam essas coisas, não adianta, cara. É ruim. Não, eu concordo. É que, assim, o Odyssey, principalmente, eu acho que ele foi feito um jogo numa pegada muito comercial. A Ubisoft, com o Odyssey, ao meu ver, tá, Calil? Eu não sou um fã árduo que entende mil por cento da lore. Eles quiseram fazer um game que vendesse. E eles conseguiram, porque o jogo vendeu muito. Conseguiram. E qual que foi a sacada deles? Pegar públicos diferentes. Pegar o cara que jogava The Witcher 3. Pegar o cara que gostou de Dark Souls. Pegar o cara que gostava de um RPG com uma exploração grande. Com muitas cores verdes. Aquela coisa da vegetação viva na sua cara o tempo todo. Andando de cavalo. Então, eles conseguiram fazer isso. E muita gente chegou. E eu vi várias pessoas que jogaram o Odyssey e gostaram. Claro, pessoas que não tinham contato prévio com a franquia. Só que a gente tem o outro lado. Do pessoal que é saudosista. Que é o cara que acompanha desde o primeiro Assassin's Creed. Que acaba criticando. Porque, pô, sei lá. Faltou a Hidden Blade. Ah, eu não gosto. Exato. Esse parkour. O parkour também é uma coisa que os caras reclamam demais. Demais. Eu entendo o pessoal que reclama, sabe? De questão de parkour. Só que eu, particularmente, com o LUT. Não ligo muito pra isso, tá? Eu não... Porque o cara fala, pô, o parkour tá zoado aqui. Tem que ser desse jeito, assim, assado. Eu até entendo porque, cara. Como é uma construção horizontal, esse mapa. Você não vai ter tantos prédios. Como você tinha, por exemplo, em Assassin's Creed 2. Sabe? Sim. Esse é um ponto. Em Unity, por exemplo. Exatamente. Que é a referência de parkour bonita. Exatamente. Vamos assim dizer. Isso interfere muito, cara. O level design. Claro. Sim. O que nós tivemos em Origins e Odyssey, né? Não é parkour. Nós temos escalada. Exato. Entendeu? É diferente, tá ligado? E isso faz falta pra quem for falar por mim. Entendeu? Eu acho muito bonito. Tanto que Unity é um dos meus games favoritos por isso. Eu acho ele muito bonito. O level design dele. O que você pode fazer com o cenário, saca? E aí você pega, que nem você falou. A Ubisoft, ela foi... Também acho. Concordo plenamente com você. Ela foi comercial. Pegou lá um game, né? Criou lá um Assassin's qualquer, entre aspas, aí. Pra trazer um público novo. Conseguiram. E agora, como que a gente junta esses caras? Porque, não sei se você sabe, uma das promessas, tanto do Ashiraf Ismail, que saiu fora agora. Que era o diretor criativo. E do Darby McDevitt, que tá lá ainda, que é o diretor narrativo. Eles falaram em várias entrevistas que o propósito agora desse game é unir essas duas galera. Que esse jogo, eles conseguiram fazer o game de maneira que ele seja atual. Eles não falaram isso, mas a gente sabe o que eles querem dizer. O RPG. Com certeza. Eles querem deixar o jogo atual, mas olha a frase que eles falaram. De maneira que os antigos não simplesmente fiquem felizes, mas espantem-se com o que eles colocaram. Por isso que o hype da galera tá alto. E aí vê uma coisa capada, eles ficam tristes. Mas espera, galera. Minha concepção, né? Eu não consigo acreditar que os caras viriam a público em tantas mídias diferentes, falaria todo esse tipo de coisa, sendo que é mentira. Porque o hype do pessoal tá muito alto, assim. Eu vejo... Tá muito. E a comunidade do Assassin's Creed, essa é uma coisa que me espanta. No Brasil, eu não tinha a ideia que era tão grande. A fanbase do jogo no Brasil, se você tá ouvindo aqui, meus amigos, é gigante. Eu vejo pelo canal, eu nem falo muito sobre Assassin's Creed. E sempre que eu faço um vídeo, o pessoal comenta muito, acompanha. E você vê que os caras, eles se engajam nos comentários, eles conversam com os outros. Então, assim, é muito legal. É uma franquia que tem uma fanbase consolidada muito grande. E o pessoal tá com as expectativas muito altas. Claro, expectativas altas nunca é uma coisa boa, independente do jogo. Pode ser o Valhalla, pode ser o Cyberpunk, pode ser o The Witcher 4, pode ser o Skyrim, sei lá, 10. Sim. Tem que tomar cuidado, pessoal. Porque a gente sempre pode criar coisas nas nossas cabeças que nunca foram ditas pelos desenvolvedores, que nunca foram mostradas ou prometidas. E a gente não vê isso no produto final, a gente fica meio chateado e tal. Exato. Por isso que eu tenho muito cuidado com o Lúcio. Pode falar, pode falar. Eu tenho muito cuidado com isso aí, porque o que não pode ser confundido é... Ah, o Calil falou. Não, o Calil transmitiu. Exatamente. Entendeu? Tudo que a gente tem colocado nesses vídeos de Valhalla até então, são todas... Tanto que, você pode ver nos vídeos lá, todos têm a fonte para a galera clicar e ler por conta. Legal. O que a gente traz de entrevistas com os desenvolvedores são coisas que os caras falaram, que os caras deram a cara deles à tapa. Só que como essas coisas não chegam para o público brasileiro, eu fico lá de antena em tudo quanto é lugar. Eu vejo, eu trago para cá, para o PT-BR, para a galera ficar a par do assunto, né? E eles falaram, cara, coisas e coisas e coisas e coisas. Quando eu pegar esse game em mãos, Colucci, escreva isso e a galera está de testemunha. A primeira coisa que eu vou fazer, porque eu tenho uma pauta já aqui comigo, com tudo que foi falado. Eu vou testar uma por uma. É isso aí. E vou fazer um vídeo, galera. O que foi dito e cumprido, o que foi dito e não foi cumprido. Então, assim, a galera que está nesse hype todo, né? E eu sei que estão, porque eu vejo lá o retorno no canal, eu vejo os comentários. Calma, galera. Calma. Não... Tenham... Vocês já viram o Colucci falando aqui? E eu falando também, e eu vou reforçar isso. Não tenham como produto final o que vocês estão vendo agora. E se tudo que nós falamos lá no canal for verdade dos desenvolvedores, esse game, ele tem tudo para ser um dos melhores, ou se não, o melhor game da franquia que vai conseguir agradar gregos e troianos, cara. Mas para isso, a gente vai ter que esperar. Palavras de pesa, então, no final do nosso vídeo aqui do Calil. Acho que fechamos com chave de ouro, hein? Eu acho que é legal a gente esperar. Vamos aguardar, pessoal. Muito em breve teremos o evento de Assassin's Creed. A Ubi vai mostrar o jogo, vai mostrar a gameplay. E aí sim a gente pode ter uma opinião formada sobre isso. É claro que na gameplay vazada, você consegue ter uma ideia. Mas você não pode levar isso como uma verdade absoluta. Eu falei isso aqui já no canal com vocês, conversei sobre isso com vocês. Eu acho que o pessoal pode ter opinião, claro, é totalmente válido. Só que vamos aguardar um pouco, espera sair as coisas oficiais. E aí se sair e vier, sei lá, zoado, aí sim a gente, como nosso papel como criadores de conteúdo é vir e falar e vocês como consumidores é criticar também. Mas, Calil, eu acho que é isso então. Acho que deu para a gente passar uma ideia legal aqui do Valhalla. Um bate-papo aí. Acho que passamos até dos 30 minutos aqui trocando uma ideia, porque o assunto é legal e a gente vai embora. E eu acho que a gente pode, mais para frente, repetir, trazer de novo o Valhalla para cá. Vamos esperar sair mais novidades. Quando o game estiver pertinho aí do lançamento, a gente bate mais um papo. E até comparando, né? Vamos lembrar daquele primeiro bate-papo lá que a gente teve, que no caso é hoje. Vendo o que foi trocado, quais foram as mudanças, como você falou, do que foi prometido, que foi entregue. Então, vamos ver aí no produto final. E, Calil, cara, muito obrigado por comparecer, a sua presença aqui no canal. Valeu por agregar esse conhecimento de Assassin's Creed para cá. Eu não sou um exímio conhecedor da lore, do jogo, nem nada. Então, eu prefiro chamar quem conheça, quem tenha mais experiência do que eu. Muito obrigado mesmo. E quer dar um tchau para o pessoal aí, dar um vale aí para a galera. Cara, meu, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ter falado contigo. Cara, sempre quis. Pô, que massa, massa mesmo. Estar aqui participando com você, ainda mais falando de um assunto que eu adoro, cara. Não vou falar para você que eu domino não, porque eu aprendo com a galera todos os dias. Isso que é o mais gostoso lá no canal, né? Então, eu já deixo um salve em especial para a galera que acompanha o nosso conteúdo, para a galera que está sempre aqui também no Colute. Obrigado por me ouvirem, né? E qualquer coisa, eu fico à disposição de todo mundo para a gente continuar trocando essa ideia, seja em redes sociais, WhatsApp, seja onde for. Tá beleza, Calil. Tamo junto. Pessoal, o link do canal do Calil vai estar aqui na descrição. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Um forte abraço. Valeu demais, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e sia! Tchau.